Um problema técnico, este programa vai ser conduzido em inglês, francês e português. Para selecionar a sua língua de preferência, clique em interpretação no menu do Zoom que se encontra na base do ecrã. Se estiverem a usar um dispositivo móvel, terão que clicar em mais um caloroso bem-vindo a todos os antigos alunos, colegas e outros participantes. Esta sessão chama-se Dimensões Cibernéticas do Extremismo Violento em África. Eu sou Neita Helena e sou professora de estudos de segurança no Africa Center e docente principal sobre a temática de cibernética. O Africa Center atua na área de ameaças terroristas em África. Antes de continuarmos com a substância do nosso programa, eu vou apresentar a senhora Kate Almquist-Knopf, diretora do Africa Center, para algumas palavras. Obrigada, Neita. Bom dia a todos os nossos colegas. Bem-vindos à nossa sessão aqui com todos os nossos antigos alunos participantes. O Africa Center, como sabem, faz estudos de investigação sobre a segurança para reforçar a eficácia das instituições africanas. Nós somos um centro regional do Departamento de Defesa, localizados no mesmo edifício do Departamento ou da Universidade de Defesa dos Estados Unidos. Nós promovemos o diálogo e as parcerias e promovemos soluções estratégicas. Fazemos análises e apresentamos estudos de praticantes na área de segurança para termos respostas de segurança neste ambiente dinâmico. Através de trocas abertas, o Africa Center troca pontos de vista neste sentido. Ao colaborarmos os setores governamental e civil e parceiros regionais e internacionais, estamos cientes do nosso papel que cada um tem a desempenhar e ao lidar com estas instituições de uma forma durável. Fazemos análises de âmbito mundial e esperamos dar lugar a ações concretas. Muito obrigada a todos e vamos dar, então, início a esta sessão sobre terrorismo e as dimensões cibernéticas. Obrigada. A Nate, a palavra para si. Muito obrigada, Kate. E agora passo a apresentar o webinar. Este é o terceiro da nossa série. O nosso primeiro webinar, em dezembro, deu uma vista geral dos desafios sobre segurança cibernética. Em março, falámos sobre as tecnologias emergentes. E agora vamos falar sobre os atores não estatais e a ligação entre o espaço cibernético e o extremismo violento. Dado, dadas as ameaças que se vê em África neste ambiente, é muito oportuno este tema, mas ele é pouco entendido por algumas pessoas. Temos três principais objetivos para entender esta questão. Em primeiro lugar, expandir a compreensão sobre como a difusão da tecnologia digital está a afetar o financiamento e o recrutamento de grupos extremistas violentos em África. Por exemplo, o recrutamento para organizações extremistas. Vamos ver outras dimensões muito importantes neste relacionamento. E vamos explorar também como as capacidades cibernéticas, armas remotas e drones estão a influenciar as estratégias e táticas dos extremistas violentos. Ou poderão começar a fazer isso à medida que estas tecnologias se tornam mais disponíveis. E depois o que fazer sobre isso aos níveis local, nacional e internacional, que parecem estar sempre dois passos atrás em termos das tecnologias emergentes. É muito importante estarmos um passo à frente. E é crucial que enfrentemos estas ameaças para assegurarmos a segurança dos cidadãos e o Estado de Direito. E isto é muito importante para o Africa Center e pelos seus antigos alunos. E temos um grupo de estudiosos, de académicos, tem as respectivas biografias. Então, manterei as biografias breves. Hoje temos connosco a doutora Audrey Cronin, que é professora na American University School of International Service e fundadora do Centro de Segurança, Inovação e Novas Tecnologias. A carreira dela espalhou-se por posições académicas e serviço governamental. Trabalhou na Universidade de Oxford e em vários outros lugares. Trabalha com o Congresso como conselheira. É também autora de um livro recente, Power to the People, How Tomorrow's Technology by Non-State Actors. E vamos falar sobre vários pontos desta temática e eu recomendo a leitura desse livro. Depois temos o doutor Anuar Bocard, muitos conhecem-no. Ele é professor de Contra-terrorismo e Combate ao Extremismo Violento aqui no Africa Center. E cria atividades para a implementação de atividades e programas relacionados com o contra-terrorismo em África. E também foi encarregado do programa do Médio Oriente no Carnegie Endowment for International Peace. E é professor associado de Relações Internacionais no McDonald's College. Vai nos dar os seus pontos de vista. E temos finalmente o doutor Christopher Anzalone, que é professor assistente de pesquisa em estudos do Médio Oriente da Marine Corps University. Os seus estudos centram-se em estudos islâmicos e movimentos políticos muçulmanos, organizações islâmicas militantes, o islã xiita e violência política e guerras civis. E é um observador muito incisivo e publicou estudos sobre o Al-Shabaab nesta perspectiva. Então, bem-vindos. A maneira como vamos estruturar este painel é que vamos começar com o Audrey, que vai falar sobre a relação entre as inovações tecnológicas e o terrorismo. E depois o Anuar vai falar sobre como os terroristas estão a utilizar as tecnologias emergentes em África. E depois o doutor Christopher Anzalone vai falar sobre a atuação do Al-Shabaab Audrey. Vamos começar consigo. Uma das coisas de que eu gostei nos seus estudos é que há uma estratégia muito abrangente. Muitos estudos concentram-se na violência e o extremismo, uma determinada tecnologia, um resultado, um grupo, durante o decurso de um conflito. Este livro, em contraste, analisa a relação entre a inovação tecnológica e a violência política nos últimos 50 anos ou isso. A minha pergunta para si é como é que os atores não estatutais historicamente aproveitam a tecnologia moderna? E também sobre a revolução da tecnologia aberta, como influenciam as estratégias e táticas dos grupos insurgentes modernos. Muito obrigada pela generosa introdução e pelas amáveis palavras sobre o meu grupo. Vamos começar em grande, falando sobre as tecnologias e depois passando gradualmente para a sua relevância para hoje. Nós não poderemos entender o que está a acontecer hoje, a não ser que pensemos nos padrões de inovação. Vou falar sobre o contraste entre as inovações tecnológicas abertas e fechadas. Uma revolução tecnológica fechada foi o que tivemos no século XX. As elites militares e políticas tinham acesso a armas como armas nucleares, satélites, aviões a jato. E era um armamento fácil, equipamento fácil de produzir. Mas em 1993, os Estados Unidos conscientemente mudou para as tecnologias tecnológicas modernas, que são influenciadas pelo que aconteceu nos anos 70 e 80, mas continuaram nos anos 90 de outra forma. E essas tecnologias estão a tornar-se globalmente disponíveis e os componentes do smartphone vieram de um programa financiado pelos Estados Unidos, mesmo os sistemas ativados como o Siri e tudo isso. Que agora, 30 anos depois, nesta revolução tecnológica, quando há acesso a essas tecnologias, que são difundidas através de processos comerciais e são concebidas para as pessoas fazerem experiências a um âmbito maior no seu acesso. E isso leva a mudanças na sociedade e também na maneira como os conflitos acontecem, como se luta. No final do século XX, os padrões dos terroristas eram um e agora é o outro de acordo com as novas tecnologias. Não havia uma linha definida de separação. As pessoas tinham medo de comprar os kits explosivos, etc., e usá-los. Mas hoje as pessoas podem comprar drones ou robôs, etc. Então, aqueles que têm hobbies no século XIX inventaram muita coisa. Por exemplo, o eletricista italiano Marconi inventou o rádio na década de 90, do século XIX. V. Orville e Wilbur Wright sabem do papel deles em criar o avião, o primeiro voo sustentado e controlado em 1913. Eles estavam a trabalhar na sua fábrica de bicicletas. E o Alfred Nobel primeiro começou a desenvolver explosivos e criou dinamite em sua própria casa. E isso foi fundamental para o mundo industrial, para criar o canal de Panamá, túneis, pontes, e também lançou a primeira onda de terrorismo no mundo. Se não fosse a invenção do dinamite, que era acessível e fácil de usar como explosivos, o terrorismo moderno não teria se desenvolvido como foi. Dinamite impulsionou a primeira onda de terrorismo anarquista. E a espalha, a divulgação de terrorismo foi incrível. Dinamite tem matado muita gente em todos os continentes, menos a Antártica. Em África, ataques ocorreram no Transvaal, na África do Sul. Dinamite também no norte da África, especialmente Tunísia e Argélia. Outra invenção que teve um grande papel foi a arma Kalashnikov russa. A pressão para a descolonização era grande, mas a partir de 1945, os movimentos eram impulsionados, em parte, pela Kalashnikov russa. Então, o 1847, ele, o inventor, era um técnico e bastante adepto em trabalhar em tanques, mas ele foi muito lesado em uma batalha pelos nazistas. Conforme a lenda, o Kalashnikov resolveu criar uma arma mais útil e ele criou o AK-47. O gênio dessa arma, a sua simplicidade, foi elaborado para os peões que nem liam nem escreviam, era mais curto que os demais fuzis, pesavam somente 10 libras e era intercambiável entre armas. Agora, não tinha muita precisão, o alcance da bala era muito menos e era muito ridicularizado pelos ingleses americanos, que tinham armas muito mais complicadas e difíceis de usar. Contudo, a AK-47 transformou o mundo revolucionários, terroristas, muito antes de então, ter usado armas, mas esse foi muito mais eficaz nas mãos de soldados treinados. Mudou completamente a equação e essa arma foi muito mais utilizada do que o M16 americano, por exemplo. foi distribuído pelo governo soviético e utilizado, aliás, como uma moeda de armas proliferou-se através do mundo. O AK-47 foi singular no século XX, uma plataforma aberta tecnológica durante o período de inovação. Mas, assim como o dinamite, o fuzil foi simbólico nesse sentido do desenvolvimento. Agora, a taxa de insurgências após 1945, quando foi desenvolvido o AK-47, aumentou muito. Foi sempre essas armas cruciais ao aumento da violência política. E mudou-se para quem pudesse ter acesso às armas, não só do ponto de vista daqueles que tinham mais acesso à tecnologia, mas quem tinha acesso a essas armas. Agora estamos numa era de inovação tecnológica aberta. Essas tecnologias são impulsionadas por fatores comerciais, tem muita inovação e essas tecnologias são a ser utilizadas. São fáceis de utilizar e muito mais acessíveis. Isso vai transformar os padrões da violência global à medida que... Muito obrigada, André. Que percorre as coisas. Eu achei ótima a maneira que você caracterizou esse nosso período de uma revolução tecnológica aberta, impulsionada pelo aumento dessas tecnologias letais. Mas, sejamos historicamente, isso segue um padrão de violência não estatal. Essa revolução de tecnologias letais, não necessariamente inovação tecnológica em si, mas a revolução, essa metáfora pela qual nós podemos analisar a tecnologia de hoje. Então, o que estamos a verificar é uma tecnologia aberta e é uma revolução. Agora, se puder explicar um pouco quais são essas tecnologias que são tão letais, que talvez tenham a possibilidade de impactar a violência não estatal em nossa era. Quais são as três tendências, mobilização, projeção e integração de sistemas, que são a transformar as forças destrutivas em nossas sociedades? A minha pergunta é quais são as tecnologias-chave que são impulsionar essas tendências, quais seriam os impactos sobre a violência organizada por parte desses grupos? Bem, isso nos leva ao dia de hoje. Temos que pensar não só em inovação, mas divulgação, divulgação dessas tecnologias. E o primeiro grande fator é globalização. Todos se focam em globalização. o Nate estava a falar sobre radicalização. Isso faz parte dessa mobilização, perdão. Não, não, estamos, é, no, na década, no século XIX, os anarquistas utilizavam panfletos e manuais para usar, de como usar dinamite. Agora, a escala, o escopo, todo mundo tem computador, tem celular, há live streaming, podem fazer filmes. Al-Shabaab foi o primeiro grupo a fazer o live tweet, operações de live tweet, tweet ao vivo, mas a radicalização também é muito mais fácil e rápido. Antes demorava 18 meses para a pessoa ser radicalizada. Agora é uma questão de semanas. Veja os Estados Unidos com o QAnon. É muito, muito eficiente o processo de recrutamento. Os algoritmos descobrem novos grupos vulneráveis e, assim, podem entrar em chats, como Parler, Reddit, essas salas de chat privadas. O estrado islâmico utiliza uma comunicação estratégica para atrair recursos e intimidar os civis. E o que é interessante deles é que eles utilizam o chamado Call of Duty, o jogo para os seus fins. Além de mobilização, os terroristas podem realizar ataques de distâncias mais longas. É a segunda tendência, inovação de alcance, de projeção de poder. Primeiro, mobilização, projeção de poder é a segunda tendência que tem se desenvolvido. As pessoas estão agrupando tecnologia, pequenos drones, por exemplo, robôs, impressoras de 3D, estão alcançando o poder para uma gama mais ampla de atores. Primeiro, começaram os primeiros drones para reconhecimento, para intimidar as pequenas populações. Em 2017, na Ucrânia, utilizava-se drones para jogar granadas sobre comunidades. Agora, os drones estão a ser utilizados pelo Talibã, no Afeganistão. Em novembro, membros do Talibã utilizavam uma atriz GDJ, um quadcopter, para atacar a instalação do governador. E os seus guarda-costas estavam a jogar futebol. Aí fora, veio um explosivo em cima deles e vários foram mortos. Esses simples dispositivos têm grande impacto. Tecnologia anti-drone é muito, muito caro. E em grandes áreas pode custar milhões e milhões de dólares para esses sistemas. Muitos não podem custear isso. Outros drones são difíceis a detectar e derrubar. Antes daquele atentado em Christchurch, na Nova Zelina, Adam Woffen também tem utilizado esses meios para as suas propagandas. São muito baratos. Então, por exemplo, os hootis em Iêmen estão a utilizá-los, porque são tão acessíveis. Outro aspecto de alcance é reconhecimento facial para identificar indivíduos, para assassinar impressoras de 3D. É uma tecnologia mais antiga, mas está a ser muito mais disponível. Estão a utilizar plataformas encriptadas para imprimir coisas. Tem a capacidade agora de imprimir fuzis que funcionam. Isso é potencialmente um desenvolvimento muito perigoso. E somos alvos muito mais vulneráveis, com o mundo saturado por esses sistemas cibernéticos, há sensores que são vinculados à internet. E isso tem aumentado a vulnerabilidade das pessoas e a habilidade de alcançar as pessoas via internet. Tivemos aqui nos Estados Unidos esse duto colonial que foi atingido. Como lidamos com toda essa tecnologia tendência, agora é a integração de sistemas. O início, os sistemas estão a se tornar tão avançados que a inteligência humana não consegue administrar tudo. Então, temos esses graus de autonomia. A máquina pode agir sem o envolvimento direto do humano. Há essas maneiras, formas simples de autonomia, que são muito mais simples. Muitos grupos jihadistas estão manifestando interesse nesses sistemas. E com frequência, nesses ambientes, os países como Rússia, China, Estados Unidos, quando utilizam esses sistemas, utilizam esses sistemas que os outros podem ter. O que eu estou dizendo é que antes requeria um exército profissional de Estado para mobilizar, para projetar o poder e para integrar. O que estamos a verificar é que indivíduos e pequenos grupos, pequenos exércitos não estatais, terroristas e grupos terroristas, Agora, eles podem realizar estes três. Muito obrigado, Audrey. Eu acho que foi uma maravilhosa resumo de como a violência não estatal está a ser afetada por esses fenômenos e como a integração serve-se como algo revolucionário hoje. Anwar, agora eu gostaria que você explicasse um pouco do que ouvimos e como isso se aplica ao contexto africano. Vamos revisar primeiro o que sabemos sobre o vínculo entre a tecnologia digital, a tecnologia de comunicação e o extremismo violento. como que o ICT tem influenciado o recrutamento, o financiamento, a organização e as tácticas dos extremistas violentos em África. Preocupa-se no ataque cibernético. Fomos avisados sobre isso. E há outras dimensões e maneiras pelas quais os extremistas utilizam essas tecnologias digitais que você acha mais importantes. Anwar? Obrigada, Nate. Os grupos violentos extremistas utilizam a informação e as tecnologias emergentes e, se explorarmos a questão, eles ainda não têm uma avaliação sistemática para avaliar o extremismo violento e as táticas. Há alguns estudos que existem e, como fez notar em alguns dos seus estudos, eles tentam atribuir um significativo grau de sucesso a estes grupos na maneira como exploraram esses meios. Mas é de importância crítica saber que há diferenças grandes como exploram a situação em África em comparação com outros grupos sobre o que fizeram na Europa, nos Estados Unidos ou no Médio Oriente. Apesar do crescimento rápido destas tendências e o acesso à internet e o uso de telemóveis, atuam em áreas rurais e onde a internet, a penetração da internet não é tão forte. Eu diria que, às vezes, há cinco ou seis categorias que se sobrepõem sobre a maneira como a tecnologia é utilizada para apoiar a atuação terrorista. E também a propaganda que inclui recrutamento, incitamento, e há também a formação, financiamento, planeamento e a informação de fonte aberta, a execução de tudo isso. No caso de casos como o Boko Haram e o Al-Shabaab, eles utilizam tecnologia móvel, a web é uma fonte que eles utilizam e é uma fonte em geral. As comunicações multimídia também proporcionam uma justificação para a promoção de atividades violentas. Isso é feito através de mensagens virtuais, de revistas, de áudio, de arquivos de vídeo produzidos por vários grupos. A tecnologia de informação e comunicação também permite a grupos violentos, extremistas, controlar o ritmo e o conteúdo das mensagens. Eles têm a possibilidade de atingir públicos vastos e utilizam plataformas comuns como o YouTube e enviam mensagens cifradas para atingir uma certa audiência, especialmente quando enviam mensagens a terceiros. Há também comprovação de que há grupos como o Boko Haram e outros que utilizam a internet e a tecnologia móvel para recrutar. A sua propaganda é personalizada para competir com, isto é, para atrair grupos marginalizados da sociedade. E aproveitam o sentimento individual, o sentimento de injustiça, etc. E como mencionou, a propaganda também usa os fatores demográficos, jovens, divisão por gênero, etc. Os grupos violentos extremistas também usam a internet para financiar o terrorismo. A internet é básica e há comprovação de que há crimes que são possibilitados através da tecnologia cibernética. Quanto às alternativas de instrução, muitas vezes são utilizados tópicos multimídia, como utilizar armas como planear e executar ataques terroristas. Nós sabemos que o Boko Haram utilizou comunicações na internet para executar alguns ataques. Os seus membros alegadamente utilizaram mensagens telegráficas para esse fim. Acredita-se que o grupo utiliza informação na internet para construir, fabricar dispositivos explosivos e como disputá-los. E esses grupos também utilizam drones. Falou sobre a possibilidade de violência a nível cibernético. No contexto africano, vimos que isso acontece, assim como noutros lugares. A possibilidade de que grupos como o GNM e o Boko Haram e outros recrutam membros. Isso mostra que há essas possibilidades. O que descreveu como sabotagem cibernética em 2012, que ocorreu online, membros de insurgentes nigerianos. Mas, em geral, o lançamento de ataques cibernéticos apresentam desafios como a internet com fraca conexão. E há a possibilidade de haver o desenvolvimento de armas. Nathanael, muito obrigado, Anwar. Eu concordo que um ataque de grande envergadura em África é uma possibilidade. Mas, também, comparando com a ameaça, como disse, há tantos outros elementos ainda não completamente entendidos, que mostram a atuação desses grupos em termos de financiamento e operações. Agora, gostaria de ouvir falar sobre a tecnologia emergente que a Audrey menciona no seu livro, mas que está a tornar-se disponível comercialmente, recentemente. Como é que as tecnologias emergentes, como drones, inteligência artificial e sistemas autónomos, ajudam as organizações extremistas terroristas em África? E como se pode limitar a ameaça até certo grau? Quais são as tecnologias que mais o preocupam atualmente? Quais são as tecnologias emergentes que mais o preocupam e como isso pode influenciar o extremismo violento em África? Claro, excelente pergunta. No contexto africano, ainda há pouco que sabemos sobre como estas tecnologias emergentes oferecem influência ou apresentam influência, mas quanto aos factos, há cenários em que são utilizados os drones, por exemplo, a probabilidade desses cenários no continente africano. A avaliação das ameaças são baseadas nas capacidades reais e na tecnologia. Nós precisamos de um discurso mais proporcional sobre o uso de tecnologia emergente no continente africano, como a Audrey brilhantemente mencionou. Essas tecnologias ainda apresentam aspectos desconhecidos. Muitos desses grupos usam essas tecnologias. Então, é importante como um académico sobre luta contra o terrorismo nos vários contextos de África. Temos assassinatos, por exemplo, estes cenários estão alinhados com os seus objetivos. Isso partindo do princípio que eles utilizam drones e inteligência artificial. Nós podemos dizer que os grupos violentos podem beneficiar de outras formas. Então, esses cenários são possíveis. Esses grupos violentos, extremistas, mas adotamos a tecnologia e que é determinados pela capacidade, pelo interesse e pelo contexto. Precisamos analisar como os grupos como o Coram, que vamos analisar e Al-Shabaab, podem procurar e divulgar uma tecnologia definida. Precisamos analisar as capacidades financeiras e tecnológicas e também analisar a inovação. Isso volta à questão de valor, tecnologia e o impacto de Boko Haram. E para responder a vossa pergunta sobre tecnologias, o que me preocupa mais são os drones. A pergunta é se os grupos violentos em África podem... se importa isso para eles. Mas sim, acho que sim. O primeiro fator em avaliar essa possibilidade são os investimentos financeiros que isso implica. Como já disseram, o quão mais caro o trabalho, menos se faz. Os drones são muito caros, muito custosos. E, às vezes, não é viável para certos estados. Agora, os drones civis são muito mais baratos e tornam-os mais viáveis para esses grupos. Hoje em dia, estamos a verificar forças armadas avançadas que estão a desdobrar esses drones civis. Os grupos extremistas violentos fora do continente africano têm utilizado os drones comerciais de hobby para fiscalização, para vários fins. E o Estado Islâmico tem usado como armas e, na Líbia, utilizaram drones para reconhecimento, para fiscalização. E até em situações de ocupação militar, alguns grupos palestinianos têm utilizado drones e feito o contrabando de drones e as peças dos drones. Então, a maleabilidade faz parte desse fenômeno, permite os vários abusos. E os drones civis são muito úteis. É por isso que podemos prever que serão utilizados a níveis estratégicos, podem ser utilizados para promoção, para propaganda, como um ataque armado. Os grupos violentos ISIS demonstraram que puderam realizar isso, equipados com drones praticamente artesanais. Os rebeldes Hothi têm utilizado drones para os seus ataques, etc. Então, a capacidade existe no continente africano, mas presumimos que isso vai acontecer, e muito em breve, a palavra para si. Muito obrigada, Anuara. E eu concordo inteiramente que, pelo menos nos próximos 5 a 10 anos, a tecnologia vai ser observada mais de perto. São os drones. E há muitas partes em África que já estão à frente do resto do mundo em termos da adoção dessa tecnologia, em termos comerciais. Então, é algo a observar. Agora passo para o Christopher, que nos vai ajudar a compreender como a revolução digital teve um impacto sobre o El Shabaab, como sabem. É o grupo extremista violento em África de maior impacto. e também usa tecnologia emergente. Há um estudo de caso que fala sobre esse grupo que atingiu uma sofisticação técnica e organização extraordinária. A minha pergunta é, como é que o El Shabaab, historicamente, aproveitou a tecnologia emergente? E como diriam que, diria que a El Shabaab utiliza a tecnologia para fins de recrutamento, financiamento, comunicações? Como usam a tecnologia desse tipo e a sua persistência como grupo insurgente? Obrigada ao Africa Center por me convidarem. Muito brevemente, sobre a história de El Shabaab. Eles usam tecnologias internet através da internet, das redes sociais, etc. E, para retomar os temas que foram abordados pela Audrey e o Anuar, há perguntas importantes para El Shabaab. Vale a pena investir, por exemplo, em drones? Como armas podem fazer isso com essas capacidades? que vão receber investimento, uma vez que são caras? O El Shabaab, em 2007, quando surgiu como grupo independente do Grupo Courts Union, dos tribunais islâmicos, estabeleceu uma identidade própria e o seu uso de websites que têm apoiantes, por exemplo, na Escandinávia, sua participação em vários fóruns ligados à Al-Qaeda. tudo isso cria toda uma identidade organizacional nova. Os materiais da El Shabaab, desde 2006 até 2007, os filmes não são de boa qualidade, são uma mímica da propaganda, dos filmes de propaganda da Al-Qaeda. Mas, uns anos depois, em 2009 em particular, no final de 2009, começamos a ver narrativas mais sofisticadas e estruturadas nos seus filmes de propaganda e a qualidade das filmagens é melhor. E agora, alguma da sua propaganda é pseudo-documentário. E alguns são ininteligíveis. Nesse aspecto, parecem um filme de propaganda normal. Por exemplo, eles criam essa narrativa com um aspecto muito polido. Quanto ao uso da tecnologia antiga e a moderna, é importante lembrarmos-nos e sabermos que, particularmente, para as mensagens, para o público nacional ou doméstico, uma das características de Al-Shabaab é a sua qualidade assumida de Estado, embora rudimentar, para fins de mensagens locais. por exemplo, a difusão radiofónica é importante para a sua propaganda. Simples fotografias, não apenas filmes de propaganda. E há filmes que são dirigidos a audiências, públicos exteriores e públicos exteriores. E com a AISIS também vemos esse fenómeno. Devemos lembrar-nos, então, de que, por exemplo, a difusão radiofónica é muito importante. Em grande parte deste ano, houve dois ataques aéreos que destruíram ou danificaram as estações de rádio da Al-Shabaab e eles ficaram temporariamente afetados. Eles disseminam essa propaganda e, com o passar dos anos, Al-Shabaab começou a ter equipas integradas nos ataques, por exemplo, na União Africana, operando com ataques em Mogadishu, por exemplo, começaram a fazer isso e também tornou-se bastante claro que eles mantêm equipas robustas e mantêm arquivos substanciais e robustos que utilizam nos seus filmes. Este não é apenas o meu ponto de vista. Há que o P utilizou uns filmes antigos, mas de pobre qualidade, de baixa qualidade, não têm muita capacidade para produzir filmagens, novos materiais complexos, mas esse não é o caso do Al-Shabaab. Eles apresentam filmes que depois adaptam em um pacote para torná-los documentários. As redes sociais, é sabido como Al-Shabaab as utiliza, foram assombrados um pouco pela ISIS em termos da escala da ISIS e claro que Al-Shabaab foi um dos jihadistas que adaptou, que utilizou o Twitter. Eles têm várias contas no Twitter em várias línguas. Usam em 2013, quando reportaram ataque em Nairobi, tinham comunicações com a equipa de ataque dentro de um centro comercial e utilizaram isso para contestar as afirmações do governo do Quênia e também distribuíram links online sobre a sua qualidade de Estado utilizando o seu porta-voz alegarei e há várias traduções em inglês dos materiais de propaganda. Quanto ao recrutamento, as questões que foram levantadas, por exemplo, pelo Anuar, muitas vezes neste debate ultrapassa-se o contexto de África e o Al-Shabaab recruta na região no Corno de África, por exemplo, e ao mesmo tempo expande a sua presença online desde 2007. Eles têm redes de recrutamento na África Oriental desde 2007, provavelmente antes quando eram parte da União dos Tribunais Islâmicos, fizeram uma expansão digital e dos meios de comunicação. Eles recrutam também dentro da diáspora entre somalianos, etc. E essa é uma propaganda em que usam as capacidades emergentes, utilizam software de produção, etc. Eles veem um valor nisso, mas também deve-se notar que não utilizam apenas exclusivamente esta tecnologia para recrutamento. E a mesma pergunta, a mesma questão quanto ao financiamento. Jay Al-Shabaab utiliza essencialmente a extorsão para recolher impostos e também fazem transferências através de telefonia móvel e fazem transferências entre contas bancárias, mas utilizam transferências de dinheiro através de telemóveis. Não é mais nova tecnologia para financiamento. E eu fico por aqui. Obrigado, Chris. Uma pergunta de seguimento. Eu quero deixar algum tempo para as perguntas e respostas. Se poderia responder brevemente. Mencionou que está preocupado com a ameaça dos drones utilizados pelo Al-Shabaab e, por exemplo, como resultado dos ataques deles em Mandabay. Provavelmente esta é a tecnologia letal emergente mais importante em África que é atraente para a utilização destes grupos. eu queria ver a sua perspectiva. Como é que Al-Shabaab vê essa ameaça? Eles estão interessados? É factível no caso de Mandabay. Eles desenvolveram uma grande propaganda quando o ataque estava a acontecer no Quênia e ao longo dos anos antes de Mandabay eles capturaram e abateram drones de vigilância e os Estados Unidos proporcionaram à União Africana essa tecnologia. Eles adquiriram esses drones e começaram a explorá-los no campo comercial no Quênia e em países vizinhos e embora haja um projeto emergente no Quênia para produzir entrega ou a entrega de drones ao Shabaab tem redes no Quênia e na Somália aliás e também tem infiltrações nos portos e quanto ao aos impostos que eles cobram e sabem que cargas chegam e quando e eles mostram que são capazes de utilizar várias mercadorias e adaptá-las para uso militar eles usam os drones especialmente para ações de vigilância e ataques em bases operacionais fora de Mogadishu muito obrigado Christopher agora vamos passar ao período de perguntas e respostas ainda não temos muitas perguntas então pedimos se tiverem perguntas utilizem a funcionalidade de chat para enviarem perguntas para os oradores do painel podem enviar as vossas perguntas em qualquer das línguas de línguas de trabalho e enquanto esperamos pelas perguntas temos uma pergunta de seguimento para os três cada um fez uma exposição sobre a importância da tecnologia emergente a nível regional nacional e internacional o uso cibernético é um elemento pessoal da tecnologia e nós sabemos temos que também considerar qual é a resposta do Estado à utilização pelos terroristas dessa tecnologia e o seu impacto nos direitos humanos esta é uma pergunta difícil como é que os Estados africanos podem conciliar a necessidade de adotar estas tecnologias e responder às ameaças que os grupos extremistas constituem e como eles estão a utilizar a tecnologia com a necessidade de proteger os cidadãos e a democracia eu vou manter-me breve no contexto da Somália especificamente e eu vou ligar isso à questão mais ampla da policitização dos serviços de segurança e dos serviços secretos é um é um conflito entre o governo federal e os Estados membros que continua a observar se os serviços de inteligência ou de serviços secretos têm sido politizados e é necessário haver um esforço concentrado para assegurar que os serviços de segurança utilizem este novo tipo de tecnologia quer seja a TV em circuito fechado de uma forma democrática para assegurar tudo isso no contexto da Somália essa é uma questão importante e potencialmente de preocupação muito obrigado Anwar eu acho que o desafio é como chegamos àquele equilíbrio entre combater o ciberterrorismo e o crime e preservar os direitos e as liberdades nossos países estão a produzir legislação para alcançar esse equilíbrio e ao mesmo tempo atacar o ciberterrorismo quer dizer que o ciberterrorismo tem que ser definido de uma maneira precisa e também entender melhor os papéis e responsabilidade das partes interessadas e intervenientes e precisamos considerar isso tudo com cuidado e temos verificado em alguns contextos africanos o que o governo é que o governo é que a luta por parte do governo contra o ciberterrorismo ameaça os direitos civis e os direitos humanos tecnologia de fiscalização e a luta contra o terrorismo frequentemente se torna atividades contra os direitos individuais Egito por exemplo que está sob um regime autoritário verificamos que toda crítica ao governo é considerado um ato terrorista então esses regimes têm novas capacidades de impor de reprimir a oposição é esse o desafio que enfrentamos como alcançamos esse equilíbrio entre a tecnologia e a proteção dos direitos não se pode conter o terrorismo sem esse respeito para os direitos civis temos que ver isso Aldrin eu acho que os meus panelistas responderam muito bem eu tenho pouquíssimo para acrescentar eu concordo com o Christopher mas eu também diria que algo que me preocupa é essa tendência de corrigir desmasse a mente e de colocar uma arquitetura estatal sobre essas liberdades civis e individuais um dos aspectos mais importantes que o governo tem em mãos e mais importante do que a tecnologia e armas é legitimidade legitimidade é minado quando os direitos são abusados preservar legitimidade e o estado de direito são primordiais e tendo regulamentos contra certas tecnologias letais já é uma coisa mas uma resposta de supervisão que é exagerada contra as pessoas é outra coisa agora o equilíbrio portanto é crucial absolutamente é bom levar em mente que a medida que respondemos a esses grupos terroristas a legitimidade é importante é um dos impulsionadores dos terroristas é alegar que os governos são ilegítimos temos algumas perguntas bastante perspicazes vamos pedir que cada panelista transmita suas ideias sobre essas perguntas não preciso responder todas as três porque talvez não tenhamos tempo talvez sim primeiro uma pergunta eu acho que essa é muito boa até que ponto que a utilização dessas novas tecnologias pode ser considerada uma vulnerabilidade pelas organizações terroristas utilizando telefone, GPS já se tem um registro das suas atividades isso abre uma certa vulnerabilidade curioso saber a resposta a reação dos panelistas outra pergunta sobre como os governos africanos podem colaborar para evitar a utilização de plataformas de financiamento que financiaria as atividades dos terroristas especialmente isso é pertinente quando estudamos essa questão da difusão de dinheiro através do continente finalmente uma pergunta sobre tecnologia transferência de tecnologia essa pergunta é se essas transferências de tecnologia por parte das forças de segurança pergunta-se até que ponto que os grupos extremistas estão adquirir essas tecnologias estão adquirindo o mercado negro das forças estatais é importante considerar e é um elemento importante Anwar Christopher tem tocado um pouco nisso mas vamos analisar mais vamos começar com Anwar agora e depois para Audrey Chris Anwar qualquer uma dessas perguntas qual a sua opinião a sua ideia sim como que os governos podem colaborar para abordar esse problema de ciberterrorismo e as plataformas financeiras o que temos verificado os países do continente é que eles estão adotando passos para ter controle sobre essas plataformas até o governo egípcio tem um conselho para a cibersegurança o governo de Marrocos tem o seu próprio conselho para a segurança cibernética isso é um outro e já que isso é transnacional esse fenômeno e continental é o papel da União Africana até agora os documentos que temos a nível da União que é a Convenção de Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais dos 54 países ou somente 14 assinaram e 7 ou 8 têm ratificado essa legislação isso demonstra que o desejo político para implementar isso ainda não existe e além do mais a Convenção não tem a força que deveria ter precisamos pelo menos 15 membros o documento tem uma estrutura questões para os países membros mas só pode servir como orientador os países membros estabelecem os seus próprios sistemas de segurança cibernética mas cabe aos países individuais implementarem as suas próprias leis essa é uma maneira a nível estatal de abordar a questão eu acho que vou encerrando por aí André André tem falado sobre dois eu falo sobre um e três e o Christopher pode acrescentar antes de começar eu queria acrescentar a minha apresentação e falar sobre o panel que eu queria esclarecer que os pequenos grupos terroristas vão continuar com essas tecnologias antigas não vão parar de usar bombas e fuzis e armas não vão terminar usar atentados com facas e navalhas e armas nada disso que está a acontecer agora elimina aquelas maneiras tradicionais agora como se integra o novo nós temos os copters e o potencial para impressão de 3D as novas tecnologias têm contramedidas especialmente rastrear celulares existem contramedidas portanto e o chave é educar as forças governamentais para utilizar respostas granulares que funcionam no contexto do estado de direito que não reprime as pessoas mas é possível se conhecer a tecnologia para implementar várias contramedidas isso seria outro tema em si mas muito importante para analisar quanto as transferências de tecnologia historicamente a maioria dessas tecnologias os grupos não estatais são roubadas ou repropositadas as forças militares então eles demonstram como utilizam esta é uma questão muito grave não podemos ignorar a ameaça das novas tecnologias elas estão a ser integradas nas várias forças muito obrigado Audrey agora Chris por favor muito brevemente para responder algumas das perguntas há um aspecto negativo quanto a esses grupos há um professor que fez um estudo sobre Al-Shabaab e ele Al-Shabaab tem desertores e houve um combatente americano que foi matado morto pela Al-Shabaab utilizava Youtube para postar os seus próprios vídeos também desertores da Isis em 2014 e 15 vimos essas casas Al-Shabaab também está ciente da capacidade de rastrear os telemóveis eles são muito restritos quanto a utilização dos telefones pelos seus membros porque eles podem ser identificados Al-Shabaab tem consciência disso mas tem um maior acesso à internet e tem acesso a outros militantes e não há uma contramedida para as transferências utilizando os telemóveis às questões de corrupção e também infiltração e mesmo a nível do governo federal e tem a ver aperfeiçoamentos em termos de identificação utilização de documentos para transações bancárias 77% dos somalis não tem em geral documentos de identificação do governo isso é um problema que Al-Shabaab utiliza para fraudulência para abertura de contas fraudulentas porque há várias transações com transferência de altos volumes de dinheiro e a transferência da tecnologia a outra mencionou que muitos atores internacionais nos Estados Unidos a Turquia utilizou drones na Somália a União Africana tem o drone de vigilância Raven e as forças da União Africana tem a capacidade de ir atrás dessas armas explosivas através da regulamentação ou controlar como esses drones são distribuídos e devido ao Shabab ser capaz de atuar dessa forma o título é que é uma espada de dois gumes que se pode atribuir a esta tecnologia nas mãos dos grupos extremistas mas também os atores estatais têm que atuar a tecnologia permite responder às ameaças não estatais e reforçar a segurança e assegurar os direitos humanos há outras perguntas que a outra talvez possa responder a pergunta é a tecnologia digital pode mudar o equilíbrio global do poder entre os atores estatais e não estatais porque esse é um tema fundamental nesta discussão qual é a sua opinião essa é uma muito boa pergunta e com a qual nós estamos a lidar nas democracias porque temos esses dois grandes modelos sobre o que será o futuro temos vigilância nos regimes dominadores e também a desordem e o uso de força letal por atores não estatais entre essas duas coisas há problemas mas eu tenho otimismo quanto a construir um modelo de governação que não vai mudar o equilíbrio do poder vai haver uma governação que representa as pessoas mas não se pode negar que as novas tecnologias constituem um desafio e encontrar esse equilíbrio é a questão mais importante no futuro em termos da governação democrática para considerarmos obrigado um timing muito bom boa resposta e com isso permitam em nome do Africa Center e dos nossos antigos alunos por este excelente painel foi demonstrada essa relação entre as novas tecnologias e o extremismo terrorista uma das conclusões que eu tiro é que temos que compreender melhor a relação entre as tecnologias emergentes e o terrorismo extremista em África a Odre e falou sobre a revolução tecnológica aberta várias tecnologias que influenciam a nossa capacidade de lutar contra a mobilização e a projeção do poder dos grupos terroristas o âmbito da ameaça é maior do que a influência da internet isso é um aspecto importante mas apenas um aspecto do problema e por exemplo a possibilidade de um desses grupos desenvolver capacidade tecnológica moderna isso é um elemento apenas do problema contudo eu também acho que precisamos de não exagerar a ameaça como o Crisio Anuar disseram não podemos atribuir a qualidade revolucionária revolucionária a todas as tecnologias e quando há uma mudança quando houver uma mudança tão radical que transforma o caráter e o escopo o âmbito da ameaça o que é que se faria mais em vez disso as mudanças da tecnologia e as práticas dos grupos extremistas parecem ser incrementais há ocasiões em que a tecnologia é mais influente do que outras tecnologias mas há sempre desafios ao utilizar essa tecnologia e finalmente só porque estamos a passar por um período no qual como mencionei antes estamos a ver todo o tipo de ameaças isso não quer dizer que a cura tem que ser pior do que a doença a tecnologia tem importantes consequências quanto à organização e financiamento e recrutamento desses grupos terroristas mas como respondemos também tem consequências sobre como o Estado é estruturado como é governado e mais crucialmente como informar os cidadãos e ver alternativas e como os oradores sublinharam a vigilância não é uma receita cabal para a resolução destes problemas porque os conflitos violentos em África podem atestar quanto a isso com essas reflexões em mente agora infelizmente chegou a hora de concluirmos o nosso webinar e agradeço de novo aos nossos três oradores a Audrey o Anuari e o Chris por as suas excelentes exposições e podem consultar mais sobre estes temas de cibernética das dimensões da cibernética do extremismo violento em África e podem participar convidamos-los a participar no nosso webinar em julho sobre o mesmo tema muito obrigado e e o